Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, sejam bem-vindos para mais uma quinta-feira de novidades semanais aqui no nosso GTA Online, dia 23 de novembro de 2023. Inclusive, antes de começar aqui, eu já queria falar que o Nuru Citrix, que eu comentei no vídeo passado, no caso o dono da Rockstar Universe, ele postou hoje no Twitter essa imagem aqui, falando que amanhã já teríamos a contagem regressiva para o trailer do GTA VI. Claro que ele não falou dessa forma explícita, ele deu a entender, então não sei se ele está só brincando, se ele está chutando, ou se ele está realmente vazando alguma coisa. Então, enfim, de qualquer forma, fiquem atentos aí, que pode ser que amanhã já tenhamos uma boa notícia. Mas enfim, quanto às novidades do GTA Online, para começar aqui, ao você entrar no jogo, você vai estar recebendo a Máscara de Peru, em comemoração, é claro, ao Dia de Ação de Graças. Outra coisa também que a gente vai estar recebendo é ao completar a missão final do golpe do Cassino Diamond, que vai estar recebendo o colete pesado Diamond, que se não me engano, eles já deram no passado, posso estar me confundindo, mas tenho quase certeza que foi esse colete aqui sim. E outra novidade muito legal também, é que durante essa semana, a gente tem chances aumentadas de encontrar diamante no cofre, durante o golpe do Cassino Diamond, sendo 20% de chance para jogadores normais, e 40% de chance para quem assina o GTA Plus. E quanto aos desafios da comunidade, sim, os jogadores conseguiram bater a meta de 100 bilhões de dólares no ato 3 do golpe do juízo final, e com isso desbloquearam a nova estampa para os entornos, e legal que foram mais de 500 bilhões no total, então assim, passou os 100 bilhões com folga, né? Até por isso que quando o pessoal fala, nossa, 100 bilhões é muita coisa, já sei que não vai ser, porque a gente sempre bate essa meta, então enfim, é isso. E também, ainda sob desafio da comunidade, lembrando que essa é a última semana para você colaborar com a meta do desafio E.Cola e Sprank. No caso, relembrando, se os jogadores conseguirem beber 100 milhões de latas de E.Cola e Sprank, antes do dia 29 de novembro, a gente vai estar recebendo placas de carro personalizadas da Sprank e da E.Cola, um traje de corpo inteiro da Sprank e da E.Cola, e também uma estampa para o Raizu, também da Sprank e E.Cola. E quanto aos carros da semana, no Cassino, a gente tem o Ubermatch Rinehart no pódio, para ser conseguido de graça pela roleta. Novos furiautas, a gente tem o Grote Italy RSX e, ao lado dele, a gente tem o Overflow de Tairan. Agora, na prêmio de Lux Motorsport, no Simeon, a gente tem o Toreador, o Zeno, o Ignus, o Sultan RS Clássico e o Routrin Hellfire. E já no encontro dos carros LS, o carro prêmio da vez é o Anis Remus. E para que você consiga esse carro gratuitamente, você vai estar precisando ficar entre os três melhores em uma corrida no evento de carros LS em série, por três dias consecutivos. E no test drive do encontro dos carros LS, a gente vai estar encontrando o Ocelot Swinger, o Vap de Retinu e também o Dinka Verus. Agora, em bônus, a gente tem as missões do modo história do Cassino, com bônus de triplo, RP e dinheiro. As missões de trabalho do Cassino, que você solicita ligando para a Agatha Baker, enquanto estiver cadastrado como chefe, também estão com bônus de triplo, RP e dinheiro. O modo adversário Fuga de Mestre Remix, também está com bônus de triplo, RP e dinheiro. As fichas diárias do Cassino, também estão com bônus triplo, que no caso são aquelas mil fichas gratuitas diárias que você resgatou no balcão, que no caso com esse bônus agora são 3 mil fichas gratuitas diárias, certo? Durante a semana. E bom, por fim, em bônus, aquele evento aleatório de robô blindado, ele também está com bônus de duplo, RP e dinheiro. Agora, em descontos, as bebidas no Cassino continuam completamente graça, todas elas. Fora isso, a garagem de 50 vagas e suas modificações estão saindo pela metade do preço, então se você precisa de mais vagas, está aí uma boa oportunidade. Me disseram que as roupas do Cassino também estão pela metade do preço, mas como não aparece aquele simbolo de desconto, eu não sei. Eu olhei todas aqui, eu não costumo comprar roupa aqui, então eu não sei se realmente se muda de alguma forma, assim, visualmente. Mas, enfim, se estiver pela metade do preço, está. Confiram aí, disseram que está, não sei. Bom, além disso, as penthouses e suas modificações, elas também estão com desconto, mais especificamente 40% de desconto. Eu não pude mostrar muito porque eu já tenho tudo comprado aqui, mas na medida do possível está aí, podem acreditar, está com desconto. Fliperamas também está com desconto, e as suas inovações também estão com desconto. Além disso, as máquinas de fliperama também estão com desconto. E em veículos temos apenas o Raju, que está saindo por 3 milhões e 800. Só que tem um porém aqui. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, por favor. Tá? Então, olha só. Esse é o único desconto que a gente tem hoje, porém, a partir de amanhã, dia 24 de novembro, até o dia 28 de novembro, vai estar rolando a Black Friday no GT Online. Então, reforçando, do dia 24 ao dia 28 de novembro, vão estar rolando os descontos que eu vou falar a partir de agora. Então, preste atenção. Pra começar, o Terrobyte vai estar com 70% de desconto, um descontasso, né? Diga-se de passagem aí. O BR-8 vai estar pela metade do preço. O PR-4, também pela metade do preço. O Luxor, pela metade do preço. Luxor Deluxe, também pela metade do preço. Swift, pela metade do preço. Swift Deluxe, pela metade do preço. Ruina 2000, pela metade do preço. Avenger, metade do preço. Stromberg, metade do preço. Candiali, metade do preço. E pra fechar, os Yates e suas inovações vão estar com 40% de desconto. E o Laser vai estar com 25% de desconto. Agora, a gente vai encontrar o relógio, a normal, tá lá em Lake Vanille State. A da ECMG tá lá no Catero de Obras 1. E a da Junk Energy, tá lá no sistema de esgoto. E sobre a van de armas, hoje, nessa quinta-feira, ela tá lá em Paleto Forest. E no seu arsenal de armas especial, a gente vai estar encontrando o canhão elétrico, a destruidora de lares, a pistola openatomizadora, a arauta infernal, o lança-fogos, a cara-bidão de serviço, a arma de choque e a ECMG tática. Ou seja, basicamente, tirando a machete e o sinalizador, né? Que são o primeiro e o último. O resto todo é especial, assim como nas últimas duas semanas. Então, ou seja, uma sequência de semanas boas aí, né? No que diz respeito a mod de armas, beleza? E pra fechar, os comerciantes, o primeiro, você vai ter encontrado lá em Lamesa. E esses são os valores que ele tá pagando. E já o segundo comerciante, você vai encontrar lá no Lago Zancudo. Nesse ponto que eu tô mostrando aqui pra vocês. E esse daqui são os valores dele. E pra fechar, o último comerciante, você vai encontrar em Paleto, lá na área do Monte Chilliad. E esse daqui são os valores dele. E aí, sempre reforçando que as corridas a ECMG, as corridas a ECMG, a van de armas e os comerciantes, eles trocam de localização todo santo dia. Então, esses locais só valem pra hoje. Nessa quinta-feira, a partir de amanhã já muda. Depois de amanhã muda. Depois muda de novo. E assim sucessivamente. Beleza? Mas enfim, rapaziada. Eu acho que é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, já sabe como funciona. Dá aquela fortalecida deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.